Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar abrindo esta caixa aqui ó, que eu pedi no site da Sala Online está um pouco pesada porque tem bastante produtos e eu achei que valeu super a pena pedir pelo site porque produtos que eu paguei 23 reais pelo site, eu pagaria quase 40 reais aqui na minha cidade então em questão do preço eu achei que valeu super a pena e também em questão da entrega eu achei que foi bem rápido porque eu pedi dia 8 de setembro e quando foi dia 20 de setembro os produtos já chegaram e como foi a primeira vez que eu pedi aqui pelo site, eu vou abrir os produtos com vocês para ver se veio tudo certinho, se veio tudo embaladinho em questão do frete, eu não paguei frete porque a partir de 89,90 no site da Sala Online você não paga frete e todos esses produtos que eu vou mostrar para vocês deram 169 reais eu vou abrir a caixa aqui, eu peguei uma tesoura né, eu vou abrir a caixa aqui e vou mostrar para vocês os produtos ó, abri aqui já ó ó, vou mostrar para vocês o tanto de produto que veio olha isso tudo isso aqui ó, é produto aí eu vou mostrar vou começar a mostrar o kit que eu comprei e vou deixar o valor passando aqui ó, na tela o primeiro kit foi este daqui ó que quem viu aí no acabados né, o vídeo de acabados viu que eu falei super bem da máscara e deste produto aqui que acabou então eu resolvi comprar o kit ó, e o kit é este daqui ó, shampoo, condicionador, creme de pentear e mais a máscara ó, mais esta máscara aqui e foi muito baratinho, tipo assim, eu achei que valeu super a pena o valor que eu paguei eu vou deixar passando aqui porque de cabeça eu não vou lembrar mas ó, esta máscara aqui ela tem 500ml né, 500ml ó, é bastante produto o creme de pentear ele tem 300ml 300ml e o shampoo também tem 300ml ó e se vocês quiserem resenha de qualquer um desses produtos deixa aqui abaixo que eu posso estar gravando né porque eu só testei, desta linha aqui eu só testei a máscara o shampoo, o condicionador e o creme de pentear são produtos que eu ainda não testei e o próximo produto foi este creme de pentear aqui ó eu já testei também no vídeo de acabados eu falei um pouco sobre ele vou deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz né de produtos acabados mostrei todos os produtos que acabaram por esses meses agora e foram bastante produtos por isso que eu resolvi fazer esta comprinha pelo site ó foi este creme de pentear de 1kg vou deixar passando aqui também o valor que eu paguei e este creme é muito bom e pedi também este ativador de caixas aqui ó ele é de azeite de oliva e óleo de argã ele também tem 1kg eu nunca testei este produto, vai ser a primeira vez eu resolvi pedir porque tem bastante óleo na composição né então eu resolvi pedir vou cheirar aqui pra ver se é cheiroso humm é bem cheiroso aí eu vi algumas resenhas dele na internet né e ele também tem o efeito umidificador às vezes eu gosto desse efeito que fica né efeito molhadinho então eu resolvi comprar este daqui ó e ele tem 1kg de produto aí agora os produtos que eu vou mostrar foram máscaras eu pedi esta máscara aqui ó eu já utilizei esta máscara aqui mas ela tá com embalagem nova e também uma nova fórmula então comprei pra testar né porque eu já utilizei só que aqui como eles reformulou a fórmula dele pode ser que tenha mudado né e eu gostei bastante que os produtos que tem facilidade de abrir ó eles passaram uma fita então não corre o risco de derramar não ocorreu isso nos meus produtos ó veio certinho, bem embaladinho e foi esta máscara aqui ela foi 500ml e eu paguei eu vou deixar passando o preço aqui mas aqui na minha cidade ela tá quase 40 reais eu acho que 30 e poucos reais então assim achei que valeu super a pena entrei esta máscara pra quem sabe eu amo esta máscara aqui mas ela tem uma nova fórmula né vamos testar pra ver e o próximo produto foi esta máscara aqui ó que ela é da mesma linha dessa daqui ó tô de cacho só que essa daqui é de oliva essa aqui é de azeite de oliva é pra todos os tipos de cabelo desde o ondulado até o crespo e ela é de humectação aquela ali também é de humectação fazer humectação eu posso passar num dia se eu não me engano e retirar no outro então eu comprei esta daqui ó porque o meu cabelo gosta bastante de produtos que tem óleo e eu vou testar se vocês quiserem resenha eu posso estar trazendo a resenha pra vocês e a próxima máscara foi esta daqui ó eu estava doida pra testar esta máscara aqui ó mas eu resolvi comprar só a máscara lá no site tinha a linha completa mas eu resolvi comprar só a máscara pra poder testar pra ver se o meu cabelo vai gostar e se gostar quem sabe no próximo pedido que eu realizar pelo site eu compro a linha completa mas foi esta máscara aqui ó que eu acho que ela também é novidade no site e ela tem ó na composição ela tem óleo de argã queratina vegetal e biotina o meu cabelo gosta bastante de produtos também que tem queratina por isso que eu comprei então esses foram todos os produtos vou pegar o celular vou mostrar pra vocês aqui e estes são todos os produtos que eu perdi por 169 reais eu achei que valeu super a pena porque ó deu 4 máscaras um shampoo e um condicionador dois cremes de pentear e mais um ativador de cachos então eu achei que valeu super a pena meus amores este foi o vídeo eu só vou mostrar uma experiência mais ou menos de preço que eu pagaria aqui na minha cidade olha este produto aqui da outra vez que eu comprei aqui na minha cidade porque eu já testei este creme de pentear eu paguei 40 reais no mercado aqui da minha cidade e pelo site eu paguei acho que 23 e pouquinho então assim compensou muito porque um produto aqui na minha cidade eu pagaria quase 2 pelo site então assim super vale a pena porque quem tem cabelo cachado sabe que cabelo cacheado consome bastante produtos mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram já deixa o like se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações e um beijo até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau